Olá família, começando mais um vídeo pra vocês e hoje eu fiz uma make no Instagram pra vocês e fiz com vocês nos stories, a primeira make assim que eu fiz com bastante reboco, coisa que eu nunca fiz e aí eu postei uma fotinha lá no feed do Instagram, comenta lá, vai lá comentar o que vocês acharam e eu tô assistindo, me adaptando né gente, aprendendo cada dia mais porque eu não sou muito boa em maquiagem então eu gostei ó, como ficou minha primeira make e eu estou aqui agora, vamos finalmente né, não esqueça de deixar seu like antes de começar esse vídeo se inscreva no canal se você não for inscrito e olha se você tá inscrito ainda porque aconteceu com meu pai ele saiu a inscrição dele sozinho, então assim, tenha muito cuidado e observe muito isso, tá bom? e vamos pro vídeo, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal e ative o sininho também pra não perder nenhuma notificação o vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntinhas que vocês fizeram lá no Instagram depois eu vou deixar aqui uma caixinha pra vocês fazerem perguntas aqui também na comunidade porque nem todo mundo tem Instagram mas quem não tem Instagram também gente, corre lá pra fazer, tá bom? é muito bom, não paga nada por isso e vocês podem acompanhar a gente em tempo real no Instagram Família Chicletinha no Instagram e eu vou responder algumas perguntinhas de vocês que vocês mandaram lá no direct que eu pedi pra vocês e eu vou responder algumas dessas perguntas né eu selecionei algumas perguntas aqui não selecionei todas e eu mandei aqui gente, pra o direct porque a memória, sei lá, tá cheia sim gente, vamos continuar eu mandei agora pra o meu WhatsApp né porque eu não tava conseguindo abrir lá então eu vou tentar resumir, tentar responder o máximo a vocês assim bem rápido também pro vídeo não ficar muito mega longo tá? a primeira perguntinha foi da Amanda Amanda e Alisson se o segundo baby ou segunda baby viesse, quais seriam os nomes? gente, vocês sabem que a companhia de gente já há muito tempo sabe que são dois nomes que eu gosto muito dois nomes não, um nome que era Júlia se eu fosse ter uma menina chamada, chamaria Júlia inclusive quando eu tava grávida de Arthur se fosse menina era Arthur, se fosse menina era Júlia e eu não sei se eu mudaria porque já é tão assim na minha cabeça Júlia, Júlia, Júlia que eu não sei e se eu tivesse um menino existem vários outros nomes mas o nome assim que vem mais na minha cabeça é Joaquim então assim, se for uma menina se eu tiver um dia uma menina, será Júlia se for um menino, será Joaquim são dois nomes que eu acho muito bonito Joaquim, o apelido Kim acho muito bonito então seria esses dois nomes, tá? um beijo para a Amanda e a outra pergunta que na ordem é da Ana tem vontade de casar na igreja, Jaque? quando eu era nova, gente antes de eu namorar quando eu já tava adolescente, né? quando eu já tava começando a paquerar e tal eu tinha esse sonho de conhecer uma pessoa namorar somente com aquela pessoa casar na igreja tudo nos conformes, né? mas a vida, a realidade é outra coisa a gente se decepciona com os relacionamentos e aí aquilo saiu da minha cabeça eu não tenho, assim, essa vontade mais de casar na igreja tô dizendo assim aquela vontade de casar na igreja de velho, grinaldo tudo nos conforme mas eu tenho, sim, vontade de casar na igreja mas, assim, nada muito, né? formal assim, bem simples mesmo um casóriozinho, assim, bem simples tenho vontade mas não é nada, assim, muito mais forte quando eu era adolescente, entendeu? quando eu era adolescente eu tinha mais essa vontade mas hoje em dia eu não tenho tanto, assim, não naquela tradição, né, gente? velho, grinalda mas eu tenho vontade, assim de um casamento bem simples dê pra resumir, né, gente? minha pergunta foi meio avaga mas tudo bem a outra pergunta é da Erivânia Jaqueline você é uma mulher incrível só pra dizer mesmo não é pergunta Erivânia, obrigada, meu amor a fotinha dela aqui, gente obrigada, Erivânia pelo carinho um beijão pra você o Instagram dela tá Erivânia Pastor beijão, minha linda a outra pergunta é da Clécia Cléciana e Alexandre ela até perguntou aqui no direct do Instagram no instante Jaquie, cadê as perguntinhas? você vai fazer o vídeo quando? e eu falei tô gravando vou ver se eu posto esse vídeo ainda hoje Jaquie, você pretende ter outro filho? admiro muito o seu esforço no dia a dia Deus abençoe amém, Clécia gente, eu tenho um Arthur sou muito grata a Deus por ter um Arthur tenho muita vontade de ter outro filho, sim mas eu tô deixando a mão de Deus tá, ele sabe o tempo certo e eu queria muito assim, eu não tenho muito tempo né, gente porque eu só tenho eu já tenho 35 anos então assim é, eu queria que fosse logo né, pra poder eu queria que na verdade, gente eu não queria ter ouvido conselhos do povo que ah, não tem logo um filho não um atrás do outro não tal, tal, espera se eu fosse voltar atrás eu teria tentado assim que Arthur nasceu pra poder crescer junto né, me arrependo muito disso mas enfim tenho vontade sim de ter outro filho, tá e que Deus abençoe sua vida também Clécia um beijão pra você tá bom a próxima pergunta é da Romana Oi Jack você já teve algum arrependimento na vida? então, minha linda um não vários a gente já teve vários relacionamentos vários arrependimentos na vida, né acho que todo mundo já teve algum arrependimento então assim não tem aqui como formalizar um já tive arrependimento de confiar em algumas amizades já tive arrependimento de ficar com alguma pessoa de algum relacionamento já tive arrependimento de muitas coisas, né a gente tem muito arrependimento na vida e eu acho que o mais forte assim, um dos mais fortes é a gente sempre a gente, eu digo porque eu já tô pensando em mim em torre mas assim eu tenho muito arrependimento de confiar demais em algumas pessoas e me decepcionar, viu gente porque o pessoa pra se decepcionar na vida sou eu mas enfim um beijão pra você, tá Romana é Romana? é Romana a outra perguntinha é da William William e Josi ela perguntou Jack, como fica seu coração com essas coisas terríveis esses ataques nas escolas então eu até, gente comentei isso no Instagram eu tive até algumas pessoas que falaram que eu fui muito pesado e tal o fato de eu ter colocado a d'artô no meu colo e ter comentado sobre isso que o pessoal tá entrando tá matando gente, é a realidade da vida a gente tem que conversar com nossos filhos eu acho que a gente tem que monitorar nossos filhos observar o que ele faz no dia a dia sempre que seu filho chega na escola pergunta pra ele como é que foi a escola o que aconteceu na escola o que ele comeu na escola com quem ele brincou se ele discutiu com alguém se ele bateu algum coleguinha se algum coleguinha bateu nele então assim uma dica que eu dou pra vocês converse com seus filhos observe a mochila dele fiscalize o celular dele porque ele é seu filho ele não é o seu pai então o pai manda no filho a mãe manda no filho e não o filho manda na mãe então assim observe sim você tem direito sim de olhar a mochila do seu filho o celular do seu filho fiscalize porque isso ajuda muito e a minha opinião é eu não quero deixar Arthur faltar a escola porque eu não acho necessidade pra isso eu vi vários vídeos fake dizendo que teve ataque aqui com a Maçari e eram os vídeos que era de noite era um incêndio em outra cidade várias pessoas recebeu esses vídeos em várias outras cidades então assim acho que as pessoas estavam aterrorizando o que eles querem é isso então assim eu não deixo Arthur deixar de ir pra escola a não ser que ele esteja doente a não ser que realmente tenha um motivo entendeu então assim nesse dia que ia ser agora o dia D que era dia 20 que disseram que ia ter o ataque eu nem ia levar ele pra escola mas por conta que eu tive médico nesse dia a diretora até falou não, nesse dia eu não vou botar falta eu levei ele porque lá ele ficou brincando com os coleguinhas e eu tinha que ir no médico mesmo não tinha com o que deixar ele tá bom ah Jack por que você não deixa ele com sua cunhada gente porque ela tem a vida dela ela tem a menininha que ela olha que é Giovana e eu não gosto de ficar incomodando ninguém isso é uma coisa minha tá quando eu vendia lanche eu pagava ela pelo olhar Artuzinho e tudo e eu não gosto de incomodar ninguém tá bom é bem difícil eu deixar Artuzinho com alguém a única pessoa assim que eu gosto de deixar mesmo que eu sei que não vai incomodar é minha sogra porque ela faz questão de ficar então eu levei ele pra escola por isso que eu achei que não tinha necessidade de deixar ele em casa e a polícia tá indo lá fazer ronda inclusive quando eu fui pegar ele a polícia tava lá olhando a escola e tudo então assim gente acalma o coração de vocês mantenha fé em Deus observe seus filhos que vocês vão estar ajudando muito tá porque essas pessoas esses rapazes que fizeram ataques as mães não sabiam que eles iam fazer uma coisa dessa imagina o coração de uma mãe desse saber que os filhos matou alguém entendeu então observa seus filhos o comportamento dele em casa observa mesmo e um beijão William e Anne é William 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 e Josi beijo pra William beijo pra Josi tá obrigada pelo carinho a próxima pergunta é da Carol Xavier já que você é mais velha que o Torre essa pergunta gente tem muita gente que pergunta isso algumas pessoas perguntam com intuito de ofender né porque a gente fala que eu sou mais velha que Torre que eu tenho cara de mais velha gente é super normal em um casal um ter a cara mais velha do que a outra um parecer ser mais velho que o outro eu sou mãe eu sou dona de casa eu cuido da minha casa cuido da casa do meu pai cuido do meu pai cuido de Torre cuido de Arthur então assim depois que eu tive Arthur eu fiquei bem mais eu me senti mais velha realmente eu envelheci bastante eu me acabei mais do que Torre eu e Torre tem a mesma idade Torre é mais velho que eu alguns meses Torre nasceu em maio né maio de 87 e eu nasci em dezembro de 87 então só alguns meses aí de diferença mas a gente tem a mesma idade 35 anos mas eu tenho uma cara de mais velha sim Torre tem cara de menino até porque Torre não tem barba ele é descendente de índio então assim ele não tem pelo no corpo ele não tem barba e isso deixa ele com um aspecto mais novo e é super normal então eu não me ofendo realmente ele parece ser mais novo que eu tá então só respondendo essa perguntinha Carol Xavier eu sou mais nova que ele há alguns meses mas aparento ser mais velha que ele tá bom gente um beijão pra você um beijão pra você Carol e a outra pergunta é ah sim Carol não tô dizendo que você perguntou pra minha ofendedora tô falando que tem gente que pergunta de alguma outra forma tá tô falando de você não minha linda senão nem responderia essa pergunta aqui um beijão ó a outra pergunta é da Adriele Adriele e a Andressa o que você deseja para o futuro você sonha muito ou vive um dia a cada vez gente eu já fui muito sonhadora todo mundo acha que sonha ter alguma coisa construir alguma coisa mas hoje em dia eu tô vivendo um dia a cada vez e não tô assim não tô criando muita expectativa nas pessoas nem nas coisas o que vai acontecendo de bom pra mim é maravilhoso eu fico super feliz e se acontecer do jeito que eu não quero eu não me decepciono tanto então eu tô vivendo um dia de cada vez tá hoje em dia eu tô vivendo dessa forma beijão Adriele outra pergunta é da Adriana Araújo não tem fotinha não tá Adriana Araújo 208 o Torre ainda trabalha sim gente ele trabalha assim como você sabe tem vídeo aqui no canal ele trabalha com seguro né com proteção veicular tem um vídeo aqui no canal pra vocês olharem antes e aí ultimamente ele tá saindo bem cedo voltando bem tarde né correndo atrás aí do prejuízo a próxima pergunta beijão pra você tá Adriana um beijão pra também a Natália Natália Nascimento ela perguntou misericórdia desceu tudo ela perguntou Oi família linda qual youtuber você tem um grande sonho de conhecer então Natália eu vou ser bem sincera eu não tenho assim especificamente um nome pra dar aqui pra vocês porque eu parei mais esse negócio de ficar como é que eu posso falar gente gente esse mundo de youtube é bem complicado eu já tive muitas decepções no youtube em relação a pessoas se afastarem de mim se eu ter feito nada a pessoa deixar de me seguir se eu ter feito nada e as vezes a gente gosta daquele youtube tem vontade de conhecer conhece realiza o sonho depois as pessoas sei lá eu não sei gente as vezes a gente cria muita expectativa sabe então assim eu não tenho especificamente um nome eu gosto de vários youtubers admiro vários youtubers tenho vontade de conhecer vários mas assim aquela vontade de conhecer que se não conhecer também tudo bem tá eu tô conhecendo pela internet então assim eu não tenho assim especificamente um nome pra falar pra vocês porque as vezes a gente né idealiza o nome fala o nome de uma pessoa e quando a gente vai conhecer as vezes aquela pessoa decepciona né tem uma pessoa aqui até aqui próxima mesmo que eu tinha a maior vontade de conhecer e tal seguir e tal sigo ainda e quando eu conheci essa pessoa a pessoa nem tinha um pra mim então eu fiquei assim meio né não é ninguém que vocês conhecem assim especificamente tá gente é uma pessoa assim que não é tão assim que eu falo tanto aqui tá você pensa ah é fulano esse crânio essa pessoa não foi a pessoa que eu sempre falava conversava e quando eu encontrei com essa pessoa eu tirei foto eu fiquei toda empolgada eu marquei essa pessoa aqui no instagram e tal e a pessoa nem tinha um pra mim sabe nem repostou nem me respondeu mais então a gente cria as vezes uma expectativa na pessoa e nada e tem muitas pessoas que eu já conhecia ou que eu conheço ou que falava comigo hoje em dia não fala as vezes eu mando a mensagem leva a vida toda não me responde mais sabe então assim eu parei mais de me iludir assim sabe eu costumo as vezes dar mais atenção a vocês que tá seguindo a gente que gosta da gente do que tem gente que cresce aí a fama sobre a cabeça e muda totalmente enfim esse mundo de youtube é bem complicado então eu não tenho um nome específico pra dar pra vocês e essa pergunta rendeu muito e eu já respondi até demais então um beijão pra você Natália eu não tenho um nome específico pra responder pra vocês é melhor não responder tá então agora vai pra outra pergunta da Andrea Andrea Silva a Andrea ela pergunta bom dia Flor vocês não vão mais construir no terreno de vocês então Andrea eu quero muito eu sonho muito em construir mas eu vou deixar na mão do senhor quando a gente puder se a gente não construiu ainda realmente porque a gente não tem como mas a gente tem sim ainda vontade de construir sim e se Deus permitir sim se Deus não permitir fazer o que né gente a gente tem que deixar tudo na vontade do senhor então por isso que a gente não construiu ainda que a gente não pôde construir nossos planos deu errado tá bom gente vamos agora pra próxima pergunta da Natália a mesma a mesma menina que perguntou aqui em cima sobre se deu vontade de conhecer algum youtube ela perguntou embaixo já pensaram em desistir do canal se sim o que fizeram ter esse pensamento amo vocês obrigada Natália um beijão pra você minha linda já pensamos várias vezes hoje em dia eu penso também tem dias que eu penso isso aí é uma coisa rotineira mesmo acho que já passou pela cabeça continuando né gente que o meu celular ficou sem memória aí vamos lá então gente o pensamento de existir mais é por conta das visualizações nosso conteúdo tem baixas visualizações muitas vezes não passa de 3 mil visualizações sendo que no instagram a gente bate muitas visualizações mais do que o dobro disso então assim a gente tem muitas visualizações no instagram então assim a gente sabe que a gente tem um público mas o pessoal não assiste as vezes porque não tem tempo as vezes porque não se interessa mesmo porque nosso conteúdo as vezes algumas coisas se tornam repetitivo porque é nossa realidade então assim pra gente mudar o nosso conteúdo depende muito de vocês porque quanto mais vocês nos assistem mais visualizações a gente vai ter e mais condições a gente vai aos pouquinhos de melhorar o conteúdo entendeu e também a gente continua na verdade com o canal por causa da do carinho que você tem pela gente ah já que não é nada por causa do dinheiro não é não gente as vezes a gente passa 3 meses sem receber agora mesmo a gente recebeu a última vez a gente estamos em abril a última vez que eu recebi foi em janeiro então assim tem 3 meses que a gente não recebe porque tem que bater 100 dólares e as vezes a gente bate 30 e poucos dólares no mês 20 e poucos dólares então tem que somar 3, 4 meses pra poder a gente receber e as vezes a gente recebe bem pouquinho já quanto é que você recebe no youtube gente as vezes a gente está recebendo bem pouquinho 500 reais 600 reais é o dinheiro que a gente recebe quem tem canal sabe do que eu estou falando quanto ah mas você tem cento e poucos mil seguidores então você ganha cento e poucos mil reais já pensou gente nossa já tinha custado minha casa já tinha feito um monte de coisa não gente o que conta não é quantidade de inscritos e sim quantidade de visualizações então assim quem ganha quem tem muitas visualizações ganha muito bem se nossos vídeos bateram pelo menos 10 mil visualizações cada vídeo daria pra gente ganhar um dinheirinho bom entendeu a gente pegaria mais de mil reais por mês mas não dá então assim o que conta é as visualizações então um dos maiores motivos que as vezes a gente quer desistir é por conta das visualizações porque muitas vezes a gente está como é que eu digo expondo nossa vida e a gente não é quase nada né então assim a gente grava mesmo porque a gente sabe que tem muita gente que depende da gente pra sorrir pra se divertir que goste do nosso conteúdo e que tem carinho pela gente tá bom então essa é a perguntinha respondida deixa eu ver a próxima pergunta um beijão pra Natália a próxima pergunta é da Elisandra Martins vou mostrar a fotinha dela aqui que ela colocou já que você tem irmão e irmã se tem quantos então gente pra quem é mais velho fica assim com a mão você fica dando risada de mim nos stories dizendo que eu tô parecendo um caneta azul né mas é mania mesmo porque como eu tô coloquei aqui um suportezinho tô com um suportezinho pra segurar o celular então eu já fico com a mão livre eu fico movimentando a mão enfim então Elisandra um beijão pra você sim gente eu tenho dois irmãos eu tenho uma irmã mais velha que é a Geisa e tenho meu irmão mais do meio eu sou a caçula tem o do meio que é a Geórgia Geisa que é Gésia Geórgia e eu sou a caçula tá mas eles não moram aqui eles moram no interior lá com minha mãe lá em Riachando de Arco-íbe tá bom um beijão Elisandra viu pergunta respondida e agora vem a pergunta da Xavier Gomes Simone acho que uma dela é Simone Xavier né deve ser ó a fotinha da Simone a pergunta dela é já que você está pensando em ter um bebê por agora beijos amo vocês tem uma perguntinha parecida lá atrás né então Simone gente como eu falei pra vocês tá na mão do senhor deixa eu levantar um pouquinho pra vocês verem minha placa lá atrás e aí tá na mão do senhor quando ele quiser mandar eu tô aqui pra receber tá então assim eu queria muito por agora mas nem sempre a vontade da gente é de Deus então eu espero na vontade dele tá bom Simone mas eu queria sim gostaria sim de outro bebê vamos pra próxima pergunta é Lau Laro Oliveira não sente vontade de voltar morar em Riachão então gente eu amo Riachão é uma cidadezinha que eu nasci que eu me criei que eu me criei até 11 anos né depois eu vim pra Maçari comecei a ficar mais aqui do que lá e acabei morando morei até 7 pra 8 anos na roça mesmo depois fui pra cidade então eu amo Riachão eu amo mesmo se eu pudesse eu fazia um cantinho lá e tanto que você sabe que eu tenho um terreno lá eu tenho muita vontade de fazer meu cantinho lá pra quando eu for pra lá eu ficar mas já que lá não tem a casa da sua mãe tem gente minha mãe a casa da minha irmã na verdade e minha mãe fica lá com ela então assim a casa é da minha irmã e quando eu for pra lá eu fico lá sim mas assim eu queria ter um cantinho pra mim pra quando eu chegar lá eu ficar sabe mas morar definitivamente não porque lá não é tão bom pra emprego aqui já tá difícil imagine ir lá mas eu não não moraria lá também por conta da minha sogra que eu sou muito apegada a ela meu pai que não tem ninguém aqui pra ficar com ele porque como meus irmãos moram lá eles cuidam mais da minha mãe lá tipo eu não cuido tanto da minha mãe porque eu tô aqui então eu cuido mais do meu pai que tá mais perto de mim e meus irmãos cuidam mais da minha mãe porque tá lá perto mas meu irmão minha irmã sempre que pode tá aqui ver meu pai e tudo então assim acaba que eu cuido mais do meu pai e eles cuidam mais da minha mãe tá não quer dizer que eu eu ame mais meu pai do que minha mãe não quer dizer que meus irmãos amam mais minha mãe do que meu pai nada disso gente é porque eles moram perto lá então eles acabam cuidando mais da minha mãe e eu como moro aqui perto do meu pai acabo cuidando mais do meu pai entendeu mas a gente é bem unido graças a Deus e sempre que eu posso eu tô por lá tá bom mas morar definitivamente já pensei uma vez mas depois não consegui aí deu errado eu acabei ficando por aqui mesmo um beijão laru laru e agora a próxima pergunta é da Sandra Palotto beijão Sandrinha sempre tá presente também no canal e no Instagram né sua linda beijão a Sandra perguntou Jaque você ainda faz acompanhamento da gestação de mola ou já teve alta gente eu não contei isso aqui pra vocês eu já contei acho que eu já contei em um vídeo mas eu vou relembrar pra vocês então não sei se eu já contei mas eu acho que já gente eu tive alta sim em 2021 pra quem não sabe eu tive uma gestação molar Jaque o que é isso? gestação molar molar tem a ver com dente não gente tem a ver com dente o vídeo tá dando essas cortes porque tá a memória cheia eu tenho que excluir as coisas aí eu jogo lá pro editor enfim eu vou deixar pra responder a repergunte de Sandra já já deixa eu responder aqui primeiro pra vocês a de Daniele tá que aí eu vou deixar de Sandra por hoje porque eu vou explicar melhor pra vocês é a Daniele M Serqueira M Serqueira Oi Jaque bom dia como está sua relação com o Torre depois da crise que vocês passaram gente tá bem sim graças a Deus acho que todo casal tem crise a gente teve uma crise bem assim chata mesmo a gente tava sem se suportar e eu conto tudo pra vocês naquele vídeo da separação que eu falei teve gente que achou que eu tava separada e a gente tava gravando contando não gente eu contei que a gente ficou um tempo separada e por isso que eu não tava mais gravando né então eu contei isso mas algumas pessoas interpretaram como se a gente tivesse terminado e a gente continuava junto não a gente já tinha voltado por isso que eu tava gravando porque quando a gente separou quando a gente teve essa crise eu não estava gravando pra vocês tá mas tá bem graças a Deus sempre tem aquela aquele questionamento de conversa e tudo todo relacionamento tem sua crise ainda mais um relacionamento que vai fazer nove anos então não tem como não ter né mas tá bem graças a Deus a gente melhorou bastante a gente amadureceu bastante e estamos bem graças a Deus né na vontade de Deus e e é isso aí gente todo casal tem crise né gente mas enfim um beijão Daniela pra você Daniele agora vamos pra pergunta da Sandra voltando né se eu já tive alta já que você já teve já faz eita já que você ainda faz acompanhamento da gestação de mola teve alta assim como eu tava falando pra vocês já a gestação molar gente é uma gravidez que não ela não dá continuidade um exemplo eu tive em 2021 pra quem não sabe a gestação molar onde eu tive teve aumento de seios leite nos seios barriga cresceu enjoo tudo fiz o teste de gravidez deu positivo fiz o teste de sangue deu positivo e realmente eu estive grávida porém foi uma gestação molar uma gestação de mola que é na verdade um tumor ele pode ser maligno ou benigno que em vez de desenvolver um feto do bebê desenvolve um tumor né uns pedaços de carne uns bolos de carne que vai crescendo crescendo e se você não tem um acompanhamento médico toma uma proporção gente que você acaba pensando como o bebê a barriga cresce chega o dia de você ter um neném e nasce um bolo de carne que é o tumor vai crescendo é tipo uns cachinhos de uva é ridículo gente desculpa é ridículo é muito feio o negócio e aí quando eu descobri foi quando eu fui fazer a transvaginal que quando eu fiz a transvaginal a médica me deu um susto falando que não tinha bebê então eu fiquei muito mal tem esse vídeo no canal o nome do vídeo é não tem bebê é da família de pratinho vocês vão ver tudo eu vou ver se eu peço a torre que eu coloco aqui na descrição esse vídeo pra quem não assistiu eu me senti péssima porque eu tinha feito todo um vídeo toda uma descoberta eu fiz reação do marido eu fiz a descoberta pra vocês lá na praia ficou muito lindo e eu descobri que não tinha bebê e eu fiquei muito frustrada com aquilo fui pro hospital fiz coretagem fui pra um hospital aqui em Salvador que é especialista em mola e eu tinha que zerar entre aspas que não zera né o beta HCG tinha que diminuir até 5 pra poder saber que tava curada desse tumor né que é um câncer na verdade o amor e só que o meu era graças a Deus não foi maligno foi benigno foi um parcial foi um tumor parcial e ele foi diminuindo a cada mês eu ia fazer o acompanhamento de Salvador e logo no final do ano a médica me liberou porque eu já tinha zerado até então né diminuído pra 5 e não tava dando mais positivo eu ficava fazendo os exames de sangue até dar negativo sangue eu não podia engravidar nessa época então eu tava tendo maior cuidado e aí quando ela me liberou fez um ano agora e 4 meses que ela me liberou pra eu ter filho quando eu pudesse e quisesse né e até então eu fui graças a Deus acompanhada pela gestação molar desse processo todo fiz a coretagem e tudo e fiquei bem graças a Deus e em relação a se eu posso ter bebê ou não posso sim ela já me liberou e eu tô aí na mão do Senhor quando ele quiser mandar não tô me prevenindo não tô me prevenindo mas também não tô assim naquela psicose de ficar comentando aqui com vocês quando Deus mandar vai ser muito bem vindo né claro que a gente fica ansiosa e tal com aquelas frustrações de não estar de não estar mas tá tudo bem gente tá então assim só responder a sua pergunta Sandra eu não tô mais fazendo acompanhamento de mola porque eu já tive alta eu tô com alguns outros probleminhas de saúde mas que não vem o caso contar aqui agora depois eu vou estar contando pra vocês né que eu já fui no hospital e tudo já marcaram alguns exames e eu vou mostrar pra vocês depois em outro vídeo tá bom Sandrinha beijinho pra vocês espero que vocês tenham gostado das perguntas se vocês tem mais perguntas pra mim comenta aqui embaixo que eu vou estar selecionando algumas outras perguntas pra fazer em outro vídeo e também eu vou estar fazendo algumas enquetes de perguntas aqui na comunidade pra quem não tem Instagram mas quem não tem também faça que sempre eu tô fazendo perguntinha lá respondendo lá também no Instagram tá bom um beijo grande espero que vocês tenham gostado do vídeo das respostas fiquem com Deus um beijão até o próximo vídeo chegou meu príncipe gente e é isso quer falar com a família você dá oi pra família você quer que eu usasse um que marcasse? eu queria que eu usasse um que marcasse? você queria usar um batom você tá assim mas você usava não você queria passar em mim eu queria usar um diferente você já usou outro ah, usar em mim, né? no caso e você? eu sim ah, sim é porque ele gosta de pegar meu batom e passar em mim você gosta de passar o batom na mamãe? eu ia pegar um kiki ela vermelha mas com um pouquinho um banco entendi depois você passa então na mamãe dá tchau pra família tchau beijo família tchau